Nós partimos do princípio de que nós temos que reutilizar os materiais e já ir ensinando as crianças a reaproveitar. Até para a gente ter uma natureza mais sustentável, eles vão crescer e eles são os produtores do seu próprio futuro. Eles foram descobrindo as cores, fizeram as pinturas, cada um do seu jeito, não teve nenhuma indicação, faça isso, faça aquilo, uma flor. Não, eles escolheram, eles misturaram as cores. Nosso trabalho é pensado com material não estruturado realmente, não estruturado para um brinquedo que a gente compra industrializado. É diferente da criança ver ela construindo. Geralmente a gente tem o inverso, eles ganham brinquedo, eles tentam desconstruir para ver como é que se constrói. E a nossa proposta não é que eles mesmos sejam os construtores. Então a ciência está envolvida em tudo, independente da gente querer ou não. O olhar quem vai dar, nós damos esse olhar científico, mas é a criança que nos puxa para essas questões. Foi um trabalho assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nós aproveitamos todos os saberes que as crianças trazem de casa, de suas famílias, para que aconteçam ampliações desses saberes aqui na escola, que culminem na aprendizagem, no processo de aprendizagem e desenvolvimento dela. Um trabalho que nós estávamos fazendo, querendo resgatar brincadeiras antigas, através das experiências dos avós. Então os avós contavam e o barro, no caso da minha turma, porque você pode ver que teve outros brinquedos, foi o que mais surgiu. Era uma brincadeira comum a eles, porque muitos são do interior, viviam na roça. Então assim, para você ver a criatividade da criança, que eles encontravam maneira de transformar a própria produção agrícola dos pais em brinquedos. Então nós fizemos com batata doce, com batatinha, com tomate, com giló. É só, na verdade, benefícios para o desenvolvimento delas. O crescimento é visível. Essa metodologia só favorece as crianças no sentido geral. A questão da socialização, da interação, principalmente de umas para com as outras, com o adulto, com todas as partes integrantes, do funcionário do portão até a cozinha, uma interação, porque todos estão engajados no mesmo propósito. A gente fez bolinhas de sabão e olhou e pião. Eu gostei de fazer isso. Aqui, você coloca uma... Teto. Dentro daqui do pote, depois coloca o sabão. E aí sopra. Teto. 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 Tchau.